Olá, a minha dica de beleza pra você hoje é sobre cuidados com o Mega Hair. É necessário que quando se vai aplicar o Mega Hair, se tenha um espaço suficiente pra o Mega Hair ter um caimento natural. Precisa-se pegar mechas bem finas e numa quantidade adequada também. É necessário também ter um espaço pra que a cola não apareça na frente quando você pentear. Assim o seu Mega Hair vai ter um aspecto super natural. A manutenção e a troca do Mega Hair deve ser feita em no máximo dois meses e meio. Essa foi a minha dica de beleza pra você hoje.